Carta aos Efésios, capítulo 1, versículos 17 e 18. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o Espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Deus tem sabedoria, conhecimento, revelação, pronta, disponível e necessária para que nós desenvolvemos aquilo que Ele nos chamou para fazer. Siga a orientação divina. Se você não tem sabedoria, peça a Deus. Com certeza Ele te dará, te fará conhecer os seus mistérios e assim estaremos prontos para proclamar a sua palavra.